É que eu! Olhe a perna, gaúcho E chegue cá pro galpão Tem chimarrão, não precisa de ruxa Tem-me contada a tristeza Que está batendo no seu coração Fome que a China que amava partiu Retira e vestiu, foi pra outro rincão Não liga pra isso, aguenta o repuxo Tá certo, gaúcho, a China é pura Olhe o amargo da cuia plateada O sul não é nada, tu arruma a outra Tá garovando na volta Olhe a perna, gaúcho E chegue cá pro galpão Tem chimarrão, não precisa de ruxa Tá garovando na volta Olhe a perna, gaúcho E chegue cá pro galpão Tem chimarrão, não precisa de ruxa Senta aqui perto do fogo Desavesta a mágoa e conta a história Eu também te conto o que passa comigo Gaúcho, amigo, saí com a vitória Não lembro que vim, mas foi certa vez Uma China me fez sair porta fora Cheguei a danada, segurei o braço Passei-lhe o laço Mandei lá embora Tá garovando na volta Olhe a perna, gaúcho E chegue cá pro galpão Tem chimarrão, não precisa de ruxa Tá garovando na volta Olhe a perna, gaúcho Chegue cá pro galpão Tem chimarrão, não precisa de ruxa Se não chora, não tenha tristeza Enxuga esse planto que cai no teu rosto Tira da lembrança da China, maléu Apaga essa treva de mágoa e ruxa Faça o que eu fiz Uma outra roubei Com esta caseira Garanto que presta Se me roubar Suspendo o bala E meto uma bala no meio da peste Tá garovando lá fora Olhe a perna, gaúcho E cheguei cá pro galpão Tem chimarrão, não precisa de ruxa Tá garovando lá fora Olhe a perna, gaúcho E cheguei cá pro galpão Tem chimarrão, não precisa de ruxa Alegrinha, alegrinha, moça Tá garovando lá fora Legenda por Sônia Ruberti